É a famosa Estou fazendo o vídeo Sem ela não pode ser Desligo uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paixão A beleza é só Tristeza é a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela saudar Se ela contar Que coisa linda Que coisa bonita Mas há menos peixinhos Ela não adora Porque os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhão De abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Abraços de beijinhos De carinho De ter fim Que é pra acabar Vamos deixar esse negócio De você longe de mim Vamos deixar esse negócio De você longe de mim Que coisa bonita Não sai de mim Não sai de mim Eu não sei Não sai de mim Amém. 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 Amém.